Ninguém é de ninguém Na vida tudo passa Ninguém é de ninguém Até quem nos abraça Não há recordação Que não tenha seu fim Ninguém é de ninguém O mundo é mesmo assim Já tive a sensação Que amava com fervor Já tive a ilusão Que tinha um grande amor Talvez alguém pensou No amor que eu sonhei E que perdi também E assim vi que na vida Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Já tive a sensação Que amava com fervor Já tive a ilusão Que tinha um grande amor Talvez alguém pensou No amor que eu sonhei E que perdi também E assim vi que na vida Ninguém é de ninguém É, 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 é e é